Estamos aqui numa lagoa Eu vou gravar pra vocês um pouquinho do nosso dia de hoje, tá bom? Então já se inscreve no canal e deixa muito like Chegou a me molhar! Oi, Jesus! Uau! Que puau! Que legal! Você já bati? É! Já gostou! Olha pra mãe! Já passa, hein? E aí 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 Fale Fale Cérebra Espetou o dedo Estrelinha Vai, mergulha já 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 Que legal, o João Pedro já terminou o castelo Agora ele vai Decorar Aqui tem muitas conchinhas Cheio de conchinha no chão E ele vai Começar a decorar Vamos ver Vamos ver como vai ficar a arte dele Vai ficar legal O João Pedro é criativo Vai ficar bem legal E você aí, Duda? Ainda não estou Você está fazendo slime? Não Slime de areia? Não Não é? Não é? Não é? É o que? Calma, você já vai dentro assim Gente! Gente! Agora é uma slime! Slime? Gente, é mesmo! É uma slime que está Ela não gruda Ela não gruda, gente Ela não gruda Você está só pantano Areia O João Pedro está catando as coisinhas Para decorar o castelo dele Ele está decorando de concha Depois tu pega essas conchas Para nós levar para casa, né, João? O que tu acha? Não, mas tu vai deixar o castelo ali Não, vamos levar a concha para nós Tem que levar Cuidado o castelo, João Olha aí Legal, filha? Filha, você gostou daqui? Ou você prefere a nossa Duda, você prefere passar o dia inteiro aqui Ou você prefere a nossa piscina? É? Tu também, João Mas é bom, né? Fazer uma coisa diferente A piscina vocês já tem em casa Tchau! Já não deixou Ai, ai, ai Olha Ai, que quentinha Olha, mãe Que água quentinha Vem que você disse que era quentinha, né? Hã? Ai, bem quentinha Bem gostosa a água Mãe, esse negócio ele pula no mar É? Acabei de dar verde Vai Eu bato no meu castelo Tá, João Termina o teu castelo Vai, joga Vem, ó Vem, ó Ó Ó, espera aí Tá Acabou de casa, mamãe Onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? Onde é que nós vamos? No fundo A lá A lá na ragoa no fundão Só porque aqui ele não afunda muito. Pode ir lá no meio. A gente vai lá do outro lado. Chega lá no outro lado. Vamos atravessar. Escorreram, gente. Começou a afundar a areia muito mole. Daí a Duda não quis. Não, não, não. É muito mole a areia ali. Afunda. Tu é muito pequenininha, filha. Deixa, mãe. Tu quer tentar de novo? Quer. Então tá. Queria ter alguém no mato. Então vamos ver. Está afundado ali. Olha lá, olha lá. Vem. Vai voltar. Vamos. Não, não, não volta. Vamos. Eu vou ir. Estou indo. Eles estão voltando agora, gente. Eles não se decidem. Eu estou indo. Tchau. Eu vou. Olha, já está começando a ficar. Baixinho. Olha, já estou no baixinho, ó. Vem. A Duda é corajosa, ó. Ela está vinda. Dá a mão para a mãe. Vem. Mãe, vem por favor. Não, nós vamos até lá. Eu e a Duda. Eu e a Duda vamos até lá. Está ali na canta. É. Estamos no baixinho. Chegamos. Chegamos. Bora. Vamos. Vamos voltar porque o João não quis vir e ficou com medo. Não vai dar a mão para mim? O João Pedro, gente, ficou com medo. E nós estamos voltando porque ele ficou lá sozinho. Ele não quis atravessar com a gente. Né, Duda? Mas é baixinho. É só aqui esse meinho que é mais fundo, ó. Ó. Pega. A gente está no fordão. Aqui já começa a ficar baixinho. Vamos ver o castelo do João. Olha, já está decorando, ó. Já, tu quer vir com a gente? Não quis ir com a gente. Olha o castelo do João. Que lindo. Que tal o castelo do João? Legal. E agora o João quer ir. Dá a mão para a Duda. Vamos nós três agora. João. Deu a coragem. João, corajoso. O Siri morto. Será que ele está morto? Olha ali. Oi, João. O Siri morto. Duda, sai. Está morto. Calma aí, Duda. Está morto. Tudo aí. Pedi para tu vir com ele. O que é que ali? Lá tem outro, ó. O que é que lá? O que é? Voltar? Gostar de atravessar o rio? Não vai primeiro. Espera. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nós. Espera nós, que nós temos que ir de mão dadas, assim, né, João? De mão dadas. Agora a gente está atravessando de volta. Será que dá de nada aqui? Será? Com certeza. Será que dá de nada aqui? Será? Será que dá? Abaixa um pouquinho, João? Tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Para. É morto. É morto. Vamos. Está morto. Está morto, ó. Dá para ver, ó. Vamos, gente. Vamos. Viu? E o castelo do João ali, ó. Então vai. Eu vou gravar você destruindo. Já era para o castelo. Não. Vai me molhar. Calma, calma. Tá nadando no baixinho. Olha o João, João. Galera do paiol. Galera do pião. Quem gosta de roque, gosta de roque. Então vai. Tu, tu, tu. Tu, tu. Ah, dá a mão para a mãe. Ô, João, dá a mão para a Duda. Não, 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 não. Agora a gente vai até lá. Não tem medo. Pega aquela concha ali, ó. Vem grandona na água. Ali tem outro, Dudó. Vamos levar para casa. Tu segura, tu segura, tu segura que eu estou te dando a mão. Vamos levar para casa, né, João? Quase chegando no... Chegamos! Vamos voltar porque aqui a terra é muito mole. Começa a afundar. Pegasse outra. Aqui a água é bem quentinha, né? Não, não. Vamos levar pra casa. Segura, Duda. Que água quentinha. É bem quentinha. Deixa eu tentar ficar aqui boiando. Ai, coisa boa. Coisa boa. Segura, segura. Deixa eu lavar. Vamos levar pra casa, vocês contem pra eles pintarem. Daí, gostou? Água quentinha? Gostou muito. Água boa. Delícia. Olha, Duda. Voou. É uma casca daquela madeira ali. Já não tá bom. Deixa eu ver aqui. Olha na minha calça, mãe. Entra a água dentro, né? Daí ela sobe. Então, porra, vóra. Vamos sair. Que lugar maravilhoso. Como ali? Dia inteiro sem net. Oi, gente. Então, agora eu tô aqui no fundo. Gente, agora eu vou ir lá no fundo. Pra vocês verem como que é. Vem aqui comigo. Então, bora. Calma, gente. Gente. Mãe, filha que vai cair. Pra esse lado. Ô, Duda. Ô, mãe. Duda. Quando eu falar já, vocês caem. Vocês caem pra lá, tá? Ô, mãe. Quando eu falar já, vocês caem pra lá, tá? Pra fazer uma brincadeira aqui. Um, dois, três e já. Pro outro lado. Pronto. Caramba, caramba, caramba. Agora, filha que o chão tá tremendo. Vai lá, ó. Mãe, agora segura. Agora, vamos lá. Tchau, olha pra cá, olha pra cá. Tchau. E aí, tá? E aí, tá? E aí, tá?